Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet Sportbras, unidade da Rua Maria Marcolina, número 818. Aqui você encontra roupas, tênis e acessórios de diversas marcas originais, por um bom preço. E olha só galera, blusa da Adidas saindo por R$ 90,00. Aqui você encontra camisetas da Nike saindo por R$ 80,00. E você que curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que fortalece demais este trabalho e se inscreva no canal para acompanhar mais novidades. Lembrando que aqui no canal temos novidades semanais das melhores outlets de São Paulo para vocês compararem os preços e realizar a melhor compra. Aqui na loja você também encontra camisetas da Puma saindo por R$ 60,00. E olha só, tênis variados da marca de Adora saindo por R$ 80,00. Aqui você também encontra tênis da Aske saindo por R$ 100,00. Modelos da Mizuno saindo por R$ 120,00. Camisetas de times da NBA saindo por R$ 50,00. Camisetas de times da NBA saindo por R$ 50,00. Aqui você também encontra regatas de times da NBA saindo por R$ 80,00. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, está curtindo mais essa novidade? Deixe o seu like para fortalecer este trabalho. Ele é muito importante para entender que você está curtindo este tipo de conteúdo e postar mais conteúdos como este. E do lado feminino você também encontra boas opções. Tchau. Aqui na loja você encontra chinelos Kenner saindo por R$ 60,00. Para a galera que curte os modelos da Under Armour, aqui você encontra tênis por R$ 120,00. Aqui você encontra tênis por R$ 120,00. Aqui na loja você também encontra. chuteiras por R$ 100,00. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E é isso galera Muito obrigado por assistir esse vídeo Você que curtiu este conteúdo Deixe o seu like para fortalecer este trabalho Se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades E até o próximo vídeo